A casa de leis ficou cheia. Os professores levaram cartazes e faixas com reivindicações. A principal delas é a implantação do piso nacional para todas as classes do Magistério Municipal. A Juliana é a presidente da APP Sindicato Regional e foi quem apresentou o estudo da defasagem de salário dos servidores. Uma das pautas da categoria dos professores da educação da rede municipal é o pagamento do piso na integralidade da carreira para todos os níveis de carreira o 14,95 ao contrário do que já foi enviado para a Câmara de Vereadores que foi o 5,47 para quem está acima do piso e o 14,95 até chegar no piso. Então o piso tem virado uma prática em todos os municípios e também no estado do Paraná o piso está virando teto, onde faz a aplicação do piso só nos primeiros níveis da carreira para quem está abaixo do piso e os demais acabam recebendo só o valor da data base ou da inflação do último período. O reajuste salarial foi uma das demandas apresentadas. Além dele, os profissionais da educação também querem melhorias na condição de trabalho dentro de sala de aula. Outras demandas que tem da educação do município é a questão das condições de trabalho. A gente sabe que o município ainda está com um número bastante reduzido de sala de aula tem uma fila bastante grande de estudantes, de creche principalmente e isso tem acarretado uma quantidade maior de crianças do que a legislação permite nas salas de aula. Então isso precariza tanto a condição do aprendizado do aluno quanto a condição do trabalho do professor. O vereador Claudemir Zanco foi quem teve a iniciativa de chamar os profissionais de educação para audiência pública. O objetivo foi debater a educação como um todo, não só a questão da reposição salarial dos professores que trouxeram para a gente alguns estudos mostrando realmente a realidade da situação que eles vivem dentro de sala de aula, alguns com defasagem, alguns sem ter o piso dos professores aplicado realmente no seu vencimento e saímos daqui hoje com vários regramentos, uma equipe de estudo e trabalho já de imediato pensando em criar a lei municipal do piso para atualizar o salário base dos professores e eles não receberem esse complemento na folha. A secretária de educação, Jussara Hitzman, representou o executivo municipal na audiência pública. Agora as demandas serão levadas para o prefeito de Pato Branco. O primeiro passo é a conversa com o nosso gestor municipal para estabelecer esse tempo aí de qual vai ser o momento do chamamento do grupo para a negociação. Então o primeiro passo que eu tenho como função de secretária é levar até o nosso prefeito, o prefeito Robson Cantu, o que foi apresentado aqui nessa audiência pública e daí assim fazer, estipular os prazos junto com essa equipe que vai fazer esse estudo.